Oferecimento Watch Dogs 2, hackeia toda a cidade, game disponível dia 15 de novembro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere os principais games que chegam nessa semana, que vai do dia 19 até 25 de junho. E o grande destaque vai para essa espécie de spin-off de Resident Evil. Umbrella Corps parte totalmente para a ação, sendo focado no multiplayer competitivo, uma espécie de Call of Duty tático em terceira pessoa, onde os zumbis até estão presentes, mas são meros coadjuvantes da ação e dos tiroteios entre os jogadores. Estão presentes também vários mapas inspirados em cenários bem conhecidos dos jogos anteriores da franquia, o que pode despertar pelo menos a atenção dos fãs das antigas. Umbrella Corps sai terça-feira para PC e Playstation 4. E também na terça-feira chega uma versão remasterizada do jogo Dead Light, lançado originalmente em 2012, o game funciona como uma mistura de plataforma e puzzles, tudo num estilão bem cinematográfico. E para completar, ele se passa num cenário que muita gente gosta, um mundo pós-apocalíptico. Dead Light Director's Cut sai para PC, Xbox One e Playstation 4. E o Grand Kingdom, um game que fez sucesso no PS Vita, chega agora também para a galera do Playstation 4 na terça-feira. O jogo é um RPG tático e seu refinado sistema de batalha combina uma ação ágil e frenética e exige do jogador bastante atenção e raciocínio para planejar suas melhores estratégias para alcançar os seus objetivos. E um dos grandes clássicos dos primórdios dos videogames chega agora ao Playstation 4 e Xbox One em uma nova versão, depois de já estar disponível para dispositivos móveis. Pac-Man 256 é um daqueles jogos que não tem fim e é baseado em um glitch justamente do mapa de número 256 do Pac-Man clássico. O game conta com um multiplayer local e sai também na terça-feira. E esses são os principais games que chegam nessa semana, galera. São poucos, né? Vai pegar algum deles? Deixe seu comentário com as suas expectativas. E se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha com os amigos aí nas redes sociais para dar aquela força na divulgação. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho